Música Caboclo não tem tristeza, ai, ai, meu bem São traços da natureza, ai, ai, meu bem Faz da manhã poesia, do dia uma sinfonia Da tarde ruda e harmonia, da noite rica alegria Faz da manhã poesia, do dia uma sinfonia Da tarde ruda e harmonia, da noite rica alegria Ai, como é bom o luar do meu perdão Ai, como é bom o luar do meu perdão Se escurece nos olhos, deixa o clarão Se escurece nos olhos, deixa o clarão Caboclo sabe que quer, ai, ai, meu bem Também por seu bem morrer, ai, ai, meu bem Das folhas secas que cai, faz a fogueira do amor E do clarão que provém, faz sua prece de dor Das folhas secas que cai, faz a fogueira do amor E do clarão que provém, faz sua prece de dor Ai, como é bom o luar do meu perdão Ai, como é bom o luar do meu perdão Se escurece nos olhos, deixa o clarão Se escurece nos olhos, deixa o clarão E do clarão Se escurece nos olhos, deixa o clarão Se escurece nos olhos, deixa o clarão Se escurece nos olhos, deixa o clarão